Partiu um multilhevela. A gente também vai. É, a gente também, né? Muito bem. Ele devia ter falado assim, ó. Vão? Chupa-se no cartão. Aliás, sabe quem que é o vizinho do... É você? Não, é o Chico. O Chico e o Garrafa. Boa, não. Você, o Chico e o Garrafa. Eu moro no meu prédio, que é um chato. Eu não moro no prédio do Abel, mas se eu morasse, eu levaria um papo muito sério com ele. Porque ele tem umas coisas... Um vinho português? Um vinho verde? É, um vinho, claro. Um papo amistoso. É, um papo amistoso, evidente. Seria um prazer conversar com o Abel. Gente, deixa eu falar uma coisa, ó. Verde é a cor da inveja. Vem com a gente. Gazeta Esportiva com a enquete bombando e no ar pra você. O que foi determinante pra classificação do Palmeiras? A estratégia do Abel? O brilho de Dudu e Verão? A segurança de Weverton? Ou o pênalti perdido por Hulk no jogo de ida? Né? Se ele tivesse feito esse pênalti, tinha mudado toda a história? Vote lá no site gazetasesportiva.com. Celso, vai pensando aí. Quem tá em casa, participe mandando um vídeo de WhatsApp. Vídeo de até 10 segundos. No 11994791633. Você pode ganhar a maravilhosa caneca, Celso. Mostra a caneca, Chico. Mostra a caneca. Olha que linda aqui a caneca. E um par de convites pra festa de San Gennaro. Lá na minha boca, Belo. Dá pra tomar chá também aqui, sabe, Michele? O quê? Não só água, não. Dá pra tomar chá. Chá? Dá pra tomar? Às vezes eu quero tomar Coca-Cola pra meus filhos não verem. Agora eu parei de tomar. Mas não pode pôr vodka pra lá. Não, não pode. Mas você faz o que você quiser. Põe o que você quiser. Então festa... Não aqui, né? Aqui não. O pessoal todo tá dizendo que tem que pôr vodka. Par de convites pra festa de San Gennaro. Padre Wellington tá lá. Vai comer sua fogaça, sua macarronada. Uma delícia. Que vai até 24 de outubro. Então a gente tem convite já pra esse final de semana. Pro próximo, pro próximo. Tá certo? Celso, vai. Vota na enquete, por favor. Você esqueceu já? Não, não esqueci não. A enquete é muito boa e difícil. Parabéns, Tiagão. O mais fácil é você votar na estratégia do Abel. Mas se não fosse o Hulk ter perdido o pênalti, essa estratégia é por água abaixo. Então eu vou... Mas ainda não é o pênalti perdido não. O Everton ontem pra mim foi o melhor do jogo. A segurança do Everton foi fundamental. Nas defesas que ele fez. Sabe nas defesas que ele fez. Inclusive no chute do Várez poderia ter feito 2x0. Mas não foi ele que fez o gol. Foi o Dudu que fez o gol, né? Ah, graças a Deus. Eu fico com o Everton. E você, Chicão? Ah, a gente não pode negar os fatos, né? A estratégia do Abel deu super certo, né? Super certo. Avante, moça! É. Foi arriscado. O que que ele fala? Avante, moça! É. Mas é o Abel que tá gritando isso? É o Abel, é. É o Abel na preleção. Numa preleção, no final, ele... Avante, palestra, acho que ele fala, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se não fosse a planificação super arriscada que ele fez, o Palmeiras não teria se planificado. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, tem vários detalhes que a gente vai analisar durante o jogo. Isso aí. Mas aqui o Palmeiras jogou de um jeito e lá jogou de outro. Quer dizer, ele jogou lá como devia ter jogado aqui. Tá. Essa inversão de valores, até ele justifica na entrevista, ele copiou do Mourinho. Não. Então, vamos... Pra ser treinador, estudei 10 anos pra ser treinador. Estudou 10 anos. Parabéns. Estudou 10 anos pra ser treinador. Eu tenho que estudar mais, viu? Podia ter virado médico também, estudar 10 anos, né? Olha que beleza. O vizinho, inclusive, é casado com a dona Lúcia, que escreveu aquela carta. É isso mesmo, é isso mesmo. Quem que é o vizinho? É você o vizinho? Olha, eu não sou o vizinho dele, mas o recado que ele mandou, evidentemente, tem o tom mesmo daquela carta que o Parreira leu depois do 7 a 1. É um vizinho fictício. É um vizinho fictício. Ele mandou todo mundo que o criticou pra aquele lugar, né? E falou, olha, eu fiz a coisa certa e acertei. Eu vejo essa atitude do Abel em dois momentos. Primeiro momento, dentro de campo. Dentro de campo, ele foi frio. Ele foi sangue de barata. Ele planejou um esquema que ele disse que copiou do Mourinho num jogo de... Porto e Manchester United. Porto e Manchester United. Que agiu da mesma forma. Empatou em casa e empatou com um a um fora e se classificou na Liga dos Campeões. Ele copiou e disse abertamente que o Mourinho é o ídolo dele. Então, ele realmente traçou uma linha de trabalho e cumpriu a linha de trabalho. Então, a gente tem que dar parabéns a ele, porque ele realmente... Ele deixou o Palmeiras com o coração na mão, mas ele estava seguro de si. Eu lembrei do Tropa de Elite, aquele falando estratégia, estratégia. Estratégia. Estratégia, em grego. Teve que botar isso no PT, hein? Porque eu sou coletivo. Então, e aí... E sorte faz parte. Agora tem o Abel fora de campo. Fora de campo. O Abel fora de campo... Que fala do vizinho, que fala do rato. É porque eu tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. É um chato. Ele não precisava ter falado isso. Ele não precisava ter desabafado. Vai ter problema na reunião lá do Colombo. Não precisava ter citado Cristiano Ronaldo, presidente de Portugal. Pô, só faltou falar de Pedro Álvaro de Cabral, que descobriu o Brasil. O resto ele falou. Então, quer dizer, eu acho... Eu, na minha opinião, eu acho que ele não precisava disso. Porque o campeonato, não sei se o senhor, Abel, sabe, ainda não acabou. Tem mais dois jogos pra decidir essa taça. Então, eu acho que esse tipo de desabafo a gente faz quando tá tudo definido. É um jogo só, final único, hein, Chicão? É um jogo. É um jogo. Esse tipo de comportamento é típico dos inseguros. Eles precisam o tempo todo ficar se autoafirmando. A questão da estratégia é muito fácil depois do jogo, a estratégia deu certo. Então, é uma estratégia. Mas é. Um risco. É verdade. Um risco que ele cometeu. Se o Hulk... Aí ele vai falar assim, ah, se eu fosse... Como que é? Da história da mãe? Da avó? Cagou. Se a minha mãe fosse o homem, não seria... Olha, se o Hulk não tivesse perdido o pênalti lá, a estratégia ia ter ido pro espaço. O que? Se minha mãe fosse o homem, eu tinha dois pais. Se o Vargas tivesse feito aquele segundo gol que teve a chance ali também, sabe, a estratégia teria ido pro espaço. Então, quando o resultado acontece, é tudo lindo. É tudo lindo e sorte faz parte, hein. Se tivesse perdido por dois... É óbvio, se tivesse perdido por dois a zero, ah, ele é um burro, ele é um retranqueiro. A gente sabe, é tudo pautado. O que é que entra pra história, Celso? Então, é isso que eu quero dizer. Contra tudo e contra todas. Não seria o caminho, e aqui eu não retiro nenhuma crítica que eu fiz, não seria o caminho que eu escolheria, não seria o caminho, não é o caminho do futebol mais bonito, a altura do Palmeiras, mas o Palmeiras chegou. Mas o resultado é o que a Tia Leila quer. Exato, é o que a Leila quer. É o que a Leila quer. É o que a Leila quer. Pra ser treinador, eu estudei 10 anos pra ser treinador. Manda quem pode, obedece quem tem juiz. O Felipão foi muito criticado, porque jogou a Copa do Mundo com três zagueiros, dois volantes, quase foi eliminado pela Bélgica, quase foi eliminado pela Inglaterra, mas ganhou a Copa do Mundo. Você tem razão, entrou pra história. Ponto. Mas eu, sinceramente, o Abel tem mérito, se a gente não pode... Chegar a uma segunda final de Libertadores América é pra poucos. É. É pra muito poucos. Então, ele entrou pra história, sabe, ele foi frio na estratégia dele. Ontem veio do jogo. Então, é a sexta final que ele vai disputar e... É muito tênue, né? Um ano, dois anos. É muito tênue a diferença entre teimosia e convicção. Ah, Celso. Não, não, calma. E ele foi convicção. Ele não só... Ele tava muito certo do que ele queria. E ele conseguiu. Quando ele tava perdendo por 1x0, aquela imagem... Aquela imagem dele fazendo assim, calma. Quando ele faz uma substituição, ele só troca o Rony pra colocar o Verón. Ele não mexe no plano tático, mesmo precisando fazer gol. Ou seja, ele tava muito certo do que ele poderia fazer. É, porque... O Celso... Parabéns aí. E parabéns pro Dudu, gente. Vamos falar, o Dudu fez o gol. Ele fez o gol, mas o mérito maior foi do Gabriel Verón. Tudo bem. Que entrou frio. Ele acreditou na jogada. Ele ganhou no corpo, no físico do Natan Silva, que já tinha amarelo. Tá, e se o Guguxo dá pra... O Dudu, o Guguxo... O Dudu, o Guguxo... É, mas aí tem que compartilhar. Tá bom. Mas, gente, a gente tem que explicar, Dindinho, pro telespectador. O Abel teve, sim, uma participação tática, efetiva nessa classificação. E ele teve mais calmo, hein, gente? Vamos combinar, que ele melhorou um pouco também. Ele tá mais calmo. Marcos Rocha, que ninguém morre de amor por ele. Aqui, ele jogou como zagueiro. Ontem, no Mineirão, ele jogou como ala. Ele jogou atacando. Você pega o Rony. O Rony, ontem, foi centroavante. E o Felipe Melo? Pera só um pouquinho, Michelle. E o... Aqui, ele foi lateral esquerdo. Então, quer dizer, ele mexeu no time, sim, com muita consciência. E teve uma... Ele não fez uma alteração. Olha o português. Ele manteve uma alteração. Ele colocou o Felipe Melo em cima do Hulk e o Hulk não fez nada. O Felipe Melo botou o Hulk no bolso. Essa é a grande verdade. Acabou. O Pitbull mordeu o Hulk e o Hulk virou, em vez de verde, virou branco. Cadê o Hulk? Tá com o meu bolso. Agora eu queria uma cera. Porque o Felipe Melo matou o Hulk. Matou a pau. Olha. Eu quero o Felipe Melo no meu time. E, aliás, tem que renovar o Felipe Melo. Eu vi... Cachorro louco. Pegou o Hulk, o Pitbull, segurou o Cachorro. Fez uma boa partida mesmo ontem o Felipe Melo. Foi um monstro, o Felipe Melo. Diferente do Chico. Eu não vi o Hulk Foch como o Ala, não. Eu vi lá fazendo a linha de cinco. Muitas vezes, até a linha de cinco, tinha o Felipe Melo fazendo o sexto homem ali. Foi um time extremamente fechado, explorando a velocidade do Rony. Foi isso. Era estratégia. Deu certo. Muitas vezes, sabendo que a linha de marcação do Atlético estava avançada, o Everton, que, pra mim, ontem foi o melhor do jogo. Foi o melhor do jogo. Ele fazia a ligação direta no lançamento, buscando o ataque em velocidade. Ele fez defesas importantes. Ele estava espertíssimo na reposição. Focado, rápido. Focado, ó, o grande mérito do Palmeiras ontem, Chico. Intensidade, diminui o espaço. O Palmeiras jogou com espírito de Libertadores, com raça, sabe? Não tinha bola perdida. Brigando por todas. E o Atlético Mineiro também, eu tenho que, sabe, jogou melhor aqui ontem. Não vou dizer que tremeu, mas sentiu. O Atlético Mineiro estava ontem bem nervoso, especialmente no primeiro tempo, sabe? E quando tomou o empate, então, morreu. E o Cuca também, pelo amor de Deus, né? Quando eu coloco o Heavy no lugar do Nátio Fernandes, eu fico mexendo assim, meu Deus. Dá uma linda. Ok. Gente, deixa eu falar o seguinte, ó. Não vou atuar. Academia de novo. José Paz, conta uma coisa. Já descobriram quem que é o tal vizinho do Abel? Pelo visto, é armação isso daí pra calar os críticos? Ou é o Garrafa ou o Celso Cardoso? O Chico... Deve ser o Garrafa, deve ser o Celso. Eu vou dar uma de Jorge Benjora aqui, viu, Michele? E vou chamar o síndico pra resolver essa questão aí do condomínio de Abel Ferreira. Mas vamos falar dos números do Abelito, que é mais fácil pra gente aqui, né? Coloca aí na tela pra gente, diretor, a tela que preparamos pra mostrar pro nosso público hoje os números de Abel Ferreira no comando do Palmeiras em Libertadores da América. 19 jogos, 13 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, mais de 75% de aproveitamento, 43 gols marcados, 13 gols apenas sofridos. É uma máquina, o Verdão, na mão de Abelito em Copas Libertadores. E depois do jogo, depois da classificação do Palmeiras, como a gente já debateu aqui no programa de hoje, o Abel falou sobre o Mourinho. Usou o Mourinho pra conseguir a classificação pra grande decisão da Copa Libertadores. Fala, Abel! Essa calma e essa inteligência inspirei-me, vou vos dizer em que jogo. No Manchester United, Porto, em que o Mourinho empatou em casa 0-0. E no último segundo, em Old Trafford, fez o 1-1 e os colocou na final. Foi nesse jogo que eu me inspirei. Foi isso que eu disse aos nossos jogadores. Temos que vir aqui fazer gol e vamos fazer. Porque nós temos uma Libertadores impecável. Feita limpinha, sem VAR, sem confusões, sem nada. Com mérito, dos meus jogadores. Mérito, competência, trabalho árduo, disciplina. Que é a coisa que às vezes aqui falta no Brasil. É rigor e disciplina e trabalho e dedicação. Diária. Renunciar. Sabem o que eu quero dizer renunciar? Renunciar pra poder ganhar. Há um preço que se paga pra poder estar na final. E estes jogadores se dispuseram a pagar esse preço pra estar na final. Legenda por Sônia Ruberti